Olá, queridos! Que prazer enorme estar com vocês mais uma vez, através da nossa Rede Espírito de Igrejas, falando sobre um assunto tremendamente importante, falar sobre transição de liderança. Eu sou o pastor Júlio Florencio, um dos pastores da Igreja da Cidade, debaixo da liderança do pastor Carlita, pastora Leila. Sou líder, pastor líder da rede de adultos, rede apostólica, né, de células da fachada dos adultos, da faixa etária dos adultos, e também cuido do ministério ZOE, que é o Apoio a Famílias Inlutadas. E falar sobre liderança, falar de transição de liderança, falar sobre sucessão de líderes, é algo tremendamente importante, a ponto que recentemente nós acabamos de ver o pastor Rick Warren falando sobre a transição dele ali em Sarobec, com a igreja dele lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Sabemos o quanto que isso, de todos os meios, que é civil, que é profissional, que é militar, que é cristão, é muito importante. Eu trabalhei por mais de três décadas na área militar da Força Aérea e sei que todas as vezes que não foi feita uma transição bem feita, um projeto pode ir por água abaixo, pode se perder aquele projeto. Na ciência, nos estudos, numa construção, até mesmo numa transição de pai para filho dentro de uma empresa. Se não for bem feito, a coisa realmente perde todo o valor e se joga fora toda uma construção, todo um legado. Eu recentemente também liderei o Ministério de Empresários aqui na nossa igreja. E nessa liderança, com um ministério chamado Negócio Fechado, primeiro com Deus, e depois Marketplace, Vida, Negócio e Propósito, que é o mesmo ministério, cresceu muito. E hoje nós trabalhamos com uma dinâmica enorme de caperania, mentoria, células também, reunião semanal, toda segunda-feira nós nos reunimos. E a transição que foi feita, depois de quase dez anos à frente desse ministério, eu acabei de passá-lo para o pastor Eduardo Vivoni. E foi diante de toda essa experiência, tanto na vida fora, com a vida civil minha, com a vida na igreja, eu vejo que a transição é importante. E baseado nessa minha experiência, e também numa palavra que o pastor Carlito tem para nós, toda vez que ele reúne a liderança, ele fala, não se apegue a cargo e nem se apegue ao estátua, a sua posição, se apegue a Jesus e à igreja. Então isso traz para mim toda uma força, uma construção forte de como devemos dar importância para esse tema. Transição de liderança, sucessão de líderes. E por já ter liderado tudo isso, já ter vivido essa experiência, eu queria trazer para vocês três pontos, três atitudes, três estratégias, e dois conselhos, se posso chamar assim, de cuidado, de advertência nessa transição. Tem três pilares para mim que são supramente importantes. Primeiro, nós podemos estar capacitados, temos preparado, vem a primeira parte que é, eu estudo, eu me preparo, eu dedico um tempo, eu vou fazer, eu vou trazer essa cultura do que é ser um líder. Posso me preparar. E aí a questão de capacitação. A segunda questão já de caráter, um líder tem que ter caráter, tem que estar baseado numa moral, princípios de moralidade, de educação, de respeito. E terceiro é aquele carisma, sabe aquela unção, aquela graça, dentro da igreja a gente pode chamar de unção, mas um líder tanto fora, em qualquer empresa, seja da Embraer, Petrobras, seja qual empresa for, seja ela multinacional, seja ela uma empresa privada ou seja estatal, vai depender muito do carisma também da pessoa que vai liderar. Então, esses três pilares eu queria que você guardasse. Porque eu vou citar alguns líderes da Bíblia, algumas pessoas que passaram por essa transição ou receberam essa incumbência, dessa responsabilidade da liderança e tiveram que ter, pelo menos, algumas dessas coisas aqui bem fortes. Como desenvolver, como começar a buscar um líder sucessor? Como buscar? A primeira coisa que eu queria passar para você é desenvolver um ambiente de envio. Independentemente de estar na hora, você já vai começar a criar uma transição. Você já olha para o seu time, já olha para a sua equipe, já olha para o seu SPA e vai vendo aquele que já tem essa chamada, aquele que já tem a percepção, já tem a facilidade de liderança. Então, desenvolver um ambiente saudável é um exemplo, por exemplo, que Josué viveu e experimentou ainda com Moisés vivo. E lá em Êxodo 17, ele vai e ele comanda, ele lidera. Ele é um estrategista naquela guerra contra os amalequitas, naquela batalha contra os amalequitas. E foi tão importante para ele que daquilo tudo que ele já tinha vivido no deserto, daquilo que ele já tinha visto e percebido na liderança de Moisés, foi importante para ele em uma tarefa, em uma missão. Então, antes de fazer a transição, vai colocando alguns desafios para esse futuro líder. Promova alguém no meio dessa caminhada. Chame para perto. Eu chamaria dessa promoção no deserto que cria, na verdade, a revelação de um líder emergente, de um líder que realmente se destaca. Então, prepare isso. Vai formando já com o tempo essa pessoa que possa lhe suceder. Dê prioridade para isso. Segunda coisa é como fazer e saber se o momento é agora, ou o momento de transicionar chegou. Então, segunda estratégia que eu queria trazer para você, segunda atitude, é comunique a transição de forma pessoal, de forma positiva, de forma direta, de forma natural. Nós pegamos lá em Deuteronômio 31, versículo 7 e 8, olha só o que diz. Então Moisés convocou Josué, olha a chamada. Então Moisés convocou Josué e lhes disse, na presença de todo Israel, Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, e ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não se desanime. Não faça transição sem a equipe saber. Não faça transição sem que você avise as pessoas que estão no entorno desse time. Aqui Moisés está falando, olha, aí está Josué, apresentou Josué, já mostrou a confiança, a credibilidade que ele tinha, a expectativa que ele tinha para Josué, mas também respeitou as pessoas, respeitou o povo de Israel. Seja forte Josué, seja corajoso. E aí chamou o povo todo para fazer essa transição, esse segundo ponto. Primeiro ele traz um desafio para Josué, depois ele apresenta para o povo, e agora ele empodera, ele cria uma estratégia. Ele cria uma estratégia, um líder que vai transicionar, o líder que vai realmente assumir, ele se sente fortalecido quando ele é mostrado, ele é indicado por alguém que lhe é importante. Então seja estratégico em comunicar a transição. Você que está saindo, e olha só, quando a gente fala saindo, para mim tanto que está saindo de uma liderança, como que está entrando em uma liderança, os dois são promovidos. Ah, mas você poderia perguntar, mas e se eu estou me aposentando? E se eu estou saindo da minha igreja como pastor líder? Mesma coisa, você vai ser o quê? Promovido, você vai descansar. Você agora vai estar colhendo frutos de todo um trabalho. É uma promoção. Então tanto um quanto o outro, aqui existe essa coisa positiva, esse empoderamento, tanto para um lado como para o outro, para um sucessor diante dos liderados se sentir fortalecido. Cria então o quê? Um ambiente de abundância. Cria então um ambiente de expectativa. Terceira dica ou terceira atitude, terceira estratégia que eu queria passar para você é como preparar o ambiente da igreja, no nosso caso, da igreja para uma transição saudável. Conduza a mudança. Você que está assumindo, você que está recebendo o desafio, que está se posicionando no lugar de quem está saindo, seja ousado, seja encorajado, seja claro, mas também tem uma coisa, não deixa de perder a autenticidade. E essa autenticidade também vai conduzir a um processo autêntico, mas também dentro de um processo que você não vai desvalorizar o que foi feito antes. Aquele que veio antes de você. Você vai valorizar, você vai liderar em cima de uma plataforma que já foi preparada. Honre o que foi feito pelo seu antecessor. Honre o que foi feito pelo seu líder que está saindo. Josué capítulo 1, versículo 11, isso é muito claro. Diz Josué, Percorram o acampamento e ordene ao povo que preparem as provisões. Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. E aí tem um versículo 13, Josué 1 também, e o versículo 13 diz assim, Lembre-se da ordem de Moisés, lembre-se da ordem do servo do Senhor Moisés, que Ele deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu descanso e dar-lhes esta terra. Então é valorizar o que foi feito antes. E aí para você que está saindo e passando a liderança, não fique fazendo sombra para esse líder novo. Não fique criando um embaraço. Saia, definitivamente. Saia e deixe agora essa incumbência, esse trabalho. Eu diria em outras palavras, largue o osso. Deixe que alguém vai cuidar. Você não vai ficar rondando para saber como está, como é que está ficando, como é que vai ficar, e criando alguma expectativa ou preocupação. Passe e passe definitivo. E aqui entro na segunda parte, última dessa minha conversa com vocês, para essa transição, para essa sucessão saudável. Dessas estratégias todas que eu coloquei, eu queria que você tomasse cuidado com duas coisas. Você que está assumindo, você que está agora sendo colocado para liderar, resista à resistência. Sempre terá alguém que não entendeu porque você chegou. Sempre terá alguém que vai fazer alguma comparação em relação à sua nova maneira de liderar. Sempre vai ter pessoas que não estão sabendo como realmente trabalhar essa nova liderança. A resistência de algum, a falta de conhecimento do outro, a transição é natural e está debaixo dessa ordem, desse governo, dessa liberação no total. Então não se intimide, não desanime, fique firme. Por tantos anos, às vezes, à frente de uma situação, o grupo ainda tem que se adaptar. E se é o novo líder, haverá mudança de liderança. E se há mudança de liderança, há mudança de ambiente. Até o número de reuniões, que horário que faz, como faz, como é que se realiza esse emparelhamento, esse empoderamento da nova equipe ou da nova liderança. E segunda coisa que eu pediria para você também tomar cuidado, não faça nada por força. Não imponha a sua liderança. Se tem alguém que já foi preparado, e você foi preparado, você foi estudado para isso, você se adequou para isso, você tem moral, tem boa conduta, tem caráter, e agora você recebe esse carisma, essa unção da antiga liderança, vai na força do Senhor. Porque Moisés, é Josué, capítulo 4, versículo 13 a 14, diz assim, Cerca de 40 mil homens, preparados para a guerra, passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles respeitaram enquanto viveu, como tinha respeitado Moisés. É lindo demais. Quando isso acontece diante da presença do Senhor, quando isso acontece diante da expectativa de Deus, quando isso acontece na segurança de Deus, a transição é saudável. Então não cai na tentação de dar carteirada, não cai na tentação de ser ríspido, mal educado. Entenda que você tem moral, você não é simplesmente um chefe, você é líder, aí é uma diferença, que a gente pode conversar em outras palestras. Entenda que foi Deus quem te colocou lá, foi Deus quem te deu esse poder, foi Deus quem te deu esse lugar, e Ele vai te guardar nisso. Então eu vejo que tanta transição de Moisés para Josué, que foi saudável, e se você pega lá Josué, capítulo 24, versículo 14 a 15, ele chega no final da carreira dele, ele fala, olha, eu não sei quem vocês vão servir, falando com o povo de Israel, mas eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele tinha liderança em casa, e isso passava facilmente para a sua equipe, para o seu time, e para uma nação. se você pegar a transição de cara, bom caráter também, quando Paulo conversa com o Timóteo, lá no capítulo 3, ele fala com um líder, fala com um pastor, fala com um ministro, e ele fala, olha, um líder, um bom ministro, ele vai governar bem a sua própria casa. Então, você que faz, fazendo a liderança, ou recebendo a liderança, sempre esteja de olho nisso. Se a pessoa governa bem a família, se ele é uma referência para os filhos, se ele é uma pessoa que lidera bem o seu próprio casamento, deverá ser uma pessoa de boa reputação, uma pessoa que trata bem os de fora como trata bem os de casa. E o último exemplo que eu tenho para a gente realmente fechar é com a transição de Salomão. Quando Davi sai, Davi está para morrer, e ele prepara Salomão para uma transição, e Salomão, agora diante daquela responsabilidade de estar substituindo o Davi no reinado, ele vai pedir sabedoria para Deus. Eu falei de preparo profissional, técnico, eu falei aqui de boa reputação, agora o que entra na transição de Salomão em relação a Davi é unção, é graça, sabedoria, ele pede sabedoria. Ele vai para Deus e pede sabedoria. E quando Salomão pede sabedoria, lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 28, nós vemos o quanto ele foi carismático, ele teve unção e graça sobre o povo. Chegam duas prostitutas, as duas tiveram filhos na mesma época. Uma mulher dormindo com a criança e de uma maneira um pouco espalhafatosa, ela mata aquela criança asfixiada, ela pega aquele filho morto, vai e troca com essa sua amiga, essa outra prostituta. A outra amanhece com o filho, uma criança morta no colo e ela com uma viva, e esse caso vira o quê? Um conselho para um juiz, para um rei. Salomão tem o primeiro teste dele como um líder, como um juiz, como um rei. E ele, naquela conversa de as duas dizendo que era mãe daquela criança que estava viva, ele faz um teste, eu vou dividir essa criança ao meio e dar a metade para cada uma. Imediatamente uma mãe grita, não, não, não quero a criança partida. E a outra fala assim, não, se eu não tenho filho, você também não terá. E ele imediatamente fala, dê para aquela primeira que falou que não aceitaria o filho pela metade. Ela é a mãe verdadeira. Sabe como é que está lá escrito em 1º Reis capítulo 3, 28, está dizendo assim, que todo o povo viu o veredito do rei, Salomão, passou a respeitá-lo profundamente porque viu que a sua sabedoria vinha de Deus. A sabedoria de Deus estava nele. É nisso que nós precisamos, de capacitação técnica profissional, habilidade para lidar, nós precisamos de uma vida aprovada, um caráter aprovado para fazer uma transição e isso deve ser feito antes de eu sair, antes de eu deixar de ser líder e o mais importante ainda, receber a unção e a graça de Deus. Que Deus te proteja, que Deus te abençoe na sua transição, que Deus abençoe o seu sucessor e aquilo que você vai assumir no próximo passo da sua vida. Que Deus te dê uma transição saudável em nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima! E aí